Deputado Marlo, eu queria saber do senhor sobre os últimos acontecimentos da reforma da Previdência, que está um para-par, uma discussão que não tem fim. É principalmente porque, embora o governo tenha uma condição de, em começo de governo, tocar o processo, a grande verdade é que a própria base do governo não estava instruída sobre os detalhes da reforma da Previdência, quando a população começou a se tocar do que estava acontecendo, começaram a perder a vontade, a boa vontade de apoiar a reforma e não foi diferente com os deputados que estão nas bases o tempo todo, vendo o que se passa e tudo o que está acontecendo. O fato é o seguinte, queriam apurar o processo para fazer uma votação de afogadilho para a tentativa de que ninguém visse o que estava sendo votado. Deu errado. Não teve uma base consolidada o suficiente para isso e o resultado disso foi catastrófico, porque aí todo mundo começou a dominar os textos e os trechos da reforma proposta, começou a esclarecer a população ali fora e hoje é assim, não tem uma categoria de Estado que não esteja contra a reforma, não tem nenhum sindicato, seja ele de setor privado ou público, que esteja a favor da reforma. Todo mundo está entendendo que não vai haver responsabilidade nenhuma do Estado brasileiro sobre a aposentadoria de ninguém, todo mundo está vendo que isso não tem como dar certo, porque a população vai ficar na mão de bancos, todo mundo está vendo que isso não vai dar certo, porque é impossível, sem regras claras e sem obrigações constitucionais, como aconteceu no Chile, é impossível dar certo de verdade, e essa postergação toda se dá em razão disso, os deputados vão levando, vão levando, vão levando, até que as coisas vão mudando e fiquem equilibradas, porque a Previdência brasileira não é deficitária, e todo mundo se engana com isso, não é, pode fazer o cálculo que quiser, acontece que hoje ela está no mesmo buraco da saúde e da assistência social, que aí sim são deficitários, e essa parte que arrecada direitinho, e que teria que ser feita uma atualização de idade, endurecer um pouco o jogo, mas não mudar a sistemática, isso não foi feito pelo governo. E o que está também todo mundo percebendo dentro da Câmara é bem simples, que o que vai acabar acontecendo é que hoje vai a Previdência, amanhã como é que vai ser a saúde? O governo vai conseguir subsidiar? Será que também não vão forçar as pessoas a ter uma poupança para subsidiar a própria saúde? Eu não sei o que vai acontecer. E ninguém sabe. Então estão desconstituindo a Previdência brasileira, estão terminando com ela, não vai ter mais Previdência. Vai ter a pessoa fazendo, por obrigação de lei, uma poupança privada, sem responsabilidade nenhuma por parte do Estado e nem do banco. E é isso. E o povo viu. E através dos deputados o povo trava.